E a Polícia Militar do Piauí encontrou no último sábado uma roça de maconha com cerca de 5 hectares na zona rural de Nazaré do Piauí, ao sul do estado. Neste momento, o nosso repórter Tony Black está ao vivo diretamente do quartel do Comando-Geral, onde está acontecendo uma coletiva de imprensa sobre esse caso. Oi Black, bom dia pra você. Quais as informações a respeito dessa situação encontrada pela polícia com você? Minha preferida, olha, acabou não sendo uma coletiva, nós estamos na individualidade aqui, nós vamos conversar inicialmente com o Coronel Galvão, ele que é o comandante DGO, e aí nós aqui com aquela voz já estudante, meu amigo, e aí conversar com o comandante do DGO, daqui a pouquinho o comandante Schaefer também está ali conversando com outra emissora, já já vai conversar com a gente aqui. A Polícia Militar chega a mais um combate a drogas, esse trabalho realmente enche de orgulho a própria polícia. É com certeza, as determinações aqui do nosso secretário de Segurança, do nosso comandante-geral, para que a gente intensifique essa fiscalização, essas buscas, né, por essas plantações de entorpecente, e nessa semana aí, a segunda já, né, nessa agora de Nazaré do Piauí, foram localizados aí mais de 5 hectares de plantação, o que totaliza aí em torno de 25 toneladas da droga, toda já cultivada, a parte já até colhida já para comercialização, então esse trabalho que nós sempre enaltecemos aqui, o serviço de inteligência, o batalhão, o BEP, né, que teve no local e fez todo o trabalho de localização e apreensão, uma pessoa foi presa, e é isso que nós temos dito, é a Polícia Militar combatendo cada vez mais essas práticas delituosas, principalmente esse crime de tráfico entorpecente. Tá certo, comandante, a polícia usou todas as suas armas, como a gente diz, inteligência, o trabalho do policial, aquele lar que começa no próprio BEP, foi um trabalho realmente para orgulhar a polícia, como eu perguntei aqui ao coronel do DGO. Sim, exatamente, todos os nossos serviços da Polícia Militar, unidades especializadas, nossas forças integradas, são colocadas à disposição para todo o estado do Piauí, por isso que tivemos a estratégia, e o nosso governador Rafael Fonteles apoiou, e eu quero agradecer ao nosso secretário de segurança Chico Lucas, por dar esses investimentos na Polícia Militar, estamos levando os serviços para o interior, as unidades especializadas do BEP, do helicóptero, do trânsito, do ambiental, temos uma cobertura geral em todo o território piauiense, e isso é a prova disso, essa operação é a prova disso. A nossa inteligência detectou, fez um trabalho brilhante de identificação, localização, repassou as informações para o comando geral, comando geral, que a inteligência é ligada diretamente ao comando geral. Então, tivemos essa informação, autorizamos a operação, foi coordenada pelo DGO, e comandada diretamente pelo Tenente Correio Alves, que é o comandante do BEP, essa nova unidade especializada que foi recém criada ainda na nossa gestão. Então, o BEP desceu para lá, fez o cerco e deu positivo, cerca de 5 a 6 hectares plantados de maconha, que dá algo em torno de 25 toneladas de droga. No local já tinha meia tonelada já prensada, uma parte já ensacada, outra para secar, para comercializar. Se você colocar, Black, aí a média de 2 mil reais o quilo, 1.500, 2 mil reais o quilo, nós temos aí mais de 40 milhões de reais em drogas que foram apreendidas. E aí eu quero agradecer à Polícia Civil também, por todo o apoio, a perícia técnica que esteve lá, para fazer a coleta e análise da droga. O nosso corpo bombeiro também eu quero agradecer, que colaborou para fazer a incineração e destruição do local. E assim, é um trabalho duro, árduo e que nós não vamos nos curvar. Vamos, ao contrário, vamos intensificar essas operações para que possamos cada vez mais, em todo o estado do Piauí, não só na capital, termos um estado de paz e tranquilidade para o povo do estado do Piauí. Tá certo, e como bem disse o comandante Shein, quem comandou todo esse trabalho lá na terra, lá próximo a quem estava aprontando ali, foi este homem aqui com a sua equipe. Coronel, mais um trabalho do BEP. Exatamente, mais uma ação eficaz do BEP, coordenada aqui para o nosso coronel Galvão, nosso DGO, em que conseguimos apreender toda essa quantidade de drogas que estava aqui no nosso estado. E prendemos também um indivíduo natural do estado do Pernambuco, e tudo isso aí foi executado de maestria, logicamente, com a coordenação do nosso comandante DGO. Coronel, a pergunta é, esse pessoal aí de fora? Geralmente, esses plantios que nós estamos apreendendo no nosso estado, possuem uma característica de possuir produtores de fora, agricultores de fora, que possuem essa expertise do cultivo, do manejo dessa planta. Está certo, mais informações no A10 e também em toda a programação da TV Antena 10. Você espera aí, Tracy, que daqui a pouco eu volto com mais informações, até porque eu estou aqui ao lado de um homem que não gosta de mídia, esse não gosta de mídia, não vou nem dizer o nome dele não, está aqui do meu lado, viajou comigo no último final de semana, chegamos juntos do litoral. Volto contigo, minha preferida. Comanda daí que eu fico por aqui. Obrigada, Black, por tantos detalhes. E é claro que a gente aproveita para parabenizar o trabalho da polícia. Com certeza, dessa forma, a gente consegue combater o tráfico de drogas, com certeza. Qualquer novidade, você volta aqui com a gente dentro da nossa programação.